Vou compartilhar agora um resultado muito legal. Ela foi meio passando a progressão dela, né? Quando ela tinha perdido um pouquinho de peso, depois perdeu mais de uma hora. Como está essa evolução dela? Em quatro meses ela já havia perdido 7 quilos, seguindo o programa depois. Em seis meses ela perdeu 10. E agora em oito meses, essa é a evolução dela. 12 quilos na balança e muitas medidas, sem contar a autoestima, né? E como ela está se sentindo orgulhosa dessa conquista. Do antes da Jane, ela estava com gordura em excesso, né? Em geral, no corpo todo, braços, barriga, glúteos também. Ela já tem um biotipo, né? Que tem uma boa musculatura. Então, quando a gente ganha gordura, a gente ganha no corpo todo. Então, o pulmão também com maior as pernas, pra se reparar. No rosto também, tudo. Estava com gordura em excesso. E ela se queixava muito de ansiedade, ela teve um quadro de depressão também, né? O que a gordura, o excesso de gordura favorece. Mas olha só o resultado dela. Olha que bacana, gente. Como já diminuiu o percentual de gordura. Claramente, a gente consegue visualizar até mesmo a forma que a roupa está vestindo. E você consegue ver aí a barriga, os braços, glúteos. Tudo melhor. Olha o short ali, como está mais soltinho. A barriga diminuiu bastante. A gordura também nos glúteos, a posterior de coxa. Então, gente, 12 quilos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho